Bom dia pessoal, meu nome é Rogério e a aula de hoje é sobre a classificação dos músculos. Então tem algumas coisas importantes que vocês precisam saber sobre as classificações musculares. Qual que é a primeira coisa que a gente tem que saber quando vai classificar um músculo? Então é muito comum quando você está estudando fisioterapia, educação física, medicina, enfim, que quando você vai estudar músculos, o professor te peça a origem e a inserção dos músculos, certo? Então a gente tem essa classificação. Então olha só, o que eu chamo de origem de um músculo? Então eu tenho aqui, esse músculo, o que eu vou chamar de origem? Então, como vocês já sabem, os músculos foram feitos para gerar movimentos. Então vamos supor essa articulação aqui, essa articulação está sendo movimentada por esses músculos aqui, certo? Então como vocês podem ver, o meu braço está parado e quem está se movimentando é o cotovelo e o antebraço, como vocês podem ver, certo? Então o músculo está aqui. Então eu tenho o ponto fixo do músculo, que está aqui em cima, e o ponto móvel do músculo que está aqui embaixo. Então o que eu vou chamar de origem, por exemplo, desse músculo bíceps, é essa parte fixa dele, que está aqui em cima, está aqui no ombro. E o que eu vou chamar de inserção? É a sua parte móvel durante o movimento. Então todo músculo tem pelo menos uma origem e uma inserção, certo? Então eu vou considerar aqui esse músculo como se aqui for a parte fixa dele, isso aqui eu vou chamar de origem, e essa aqui que vai ser a parte móvel, eu vou chamar de inserção. Então a origem é a parte fixa do músculo durante o movimento, e a inserção é a parte móvel do músculo durante o movimento, beleza? Então cada músculo tem a sua origem e a sua inserção, tranquilo? Agora vamos classificar os músculos de acordo com algumas características que a gente tem, tudo bem? Então olha quantas classificações que eu tenho dos músculos aí, beleza? Então eu tenho a classificação quanto à origem, ou seja, quanto à parte fixa do músculo durante o movimento. Eu tenho uma classificação quanto à inserção, ou seja, a parte móvel durante o movimento, quanto à forma, quanto ao formato dos músculos. Então os músculos têm vários formatos no corpo, nem todos os músculos são iguais a esses aqui que a gente desenhou, é claro. Isso aqui é a musculatura padrão que a gente usa para aprender, tudo bem? Mas os músculos têm diversas formas, certo? Quanto à função e quanto à ação, são coisas diferentes, certo? Então vamos tentar elucidar aí a diferença entre a função dos músculos e a ação dos músculos, tá? Então a gente vai usar essas cinco classificações nessa aula para vocês entenderem algumas coisas importantes sobre os nossos músculos. Então vamos lá, primeira classificação, quanto à origem. Provavelmente no dia a dia de vocês, vocês já devem ter ouvido o nome bíceps ou o nome tríceps. Qualquer pessoa leiga que está passando aqui na rua já ouviu falar do bíceps, por exemplo. Toda vez que a gente usar a classificação bíceps, tríceps ou quadríceps, isso é uma classificação de acordo com o número de origens de um músculo. Então, por exemplo, só para vocês entenderem como que funciona, olha como é fácil. O que eu chamo de músculo bíceps? Isso aqui é um músculo bíceps, olha. Mas como assim é um músculo bíceps? Olha só, por que ele tem esse nome? Ceps significa cabeça, significa ventre muscular. Então o músculo bíceps tem dois ventres, certo? Então se ele tem dois ventres, ele vai ter duas origens. Então, a classificação do músculo bíceps pelo nome é um músculo que tem duas origens e uma inserção comum. Então, por exemplo, o músculo bíceps braquial aqui. Então esse aqui é um músculo que tem duas origens e uma inserção. Então, como assim duas origens? Olha só, uma das origens do bíceps fica aqui dentro da... Uma das origens do bíceps fica aqui dentro da cavidade glenoide, no tubérculo supraglenoidal. E a outra origem do bíceps fica no processo curacoide. E aí o bíceps vai se inserir lá depois do cotovelo na tuberosidade do rádio, certo? Então ele tem duas origens e uma só inserção. Então por isso que ele chama bíceps. Tem outro tipo de bíceps no corpo? Tem. Tem o bíceps femoral, que fica aqui na parte de trás da coxa. Então se ele chama bíceps femoral, o que isso significa? Que ele tem duas origens e está lá colado no fêmur. Tudo bem? E o bíceps braquial está aqui no braço. Tranquilo? Quanto a origem ainda? Eu tenho um tipo de músculo que é chamado de tríceps. Olha que fácil agora. O que é um tríceps? Tem três origens e uma inserção. Então eu tenho o tríceps braquial aqui, certo? O tríceps braquial, ele tem uma origem no tubérculo infraglenoidal, anaglenoide. Outra origem aqui na parte lateral do úmero e uma origem na parte medial do úmero. Três origens. Uma no ombro, duas nos braços e uma inserção aqui no olecrono, certo? Então o tríceps tem esse nome porque ele tem três origens e somente uma inserção. Agora o que eu faço para vocês, olha. Quadríceps só tem em um lugar. Então o tríceps tem aqui na perna também, é chamado de tríceps oral. A panturrilha é chamada de tríceps sural, o tríceps da perna. O quadríceps é o músculo da parte anterior da coxa, certo? Por que ele tem esse nome? Porque ele tem quatro origens e somente uma inserção. Então por esse motivo ele é chamado de quadríceps. Só que aqui no quadríceps, cada origem dele tem um nome. Então a origem principal chama reto femoral. Outra origem chama vasto medial. A outra chama vasto lateral. E a outra chama vasto intermédio. Então o quadríceps é formado pelo reto femoral e pelos três vastos, certo? Então essa é uma classificação de músculos de acordo com a sua origem. Agora quando perguntarem para você por que o músculo chama bíceps, você já sabe porquê. Outra. Quanto à inserção. Então agora a gente vai ter uma classificação quanto à parte móvel dos músculos. Tudo bem? Então aqui a gente tem um nome característico, quando a classificação for pela inserção, que os músculos são chamados de bicaudados, tá? De cauda. Então é esse nome aqui, lembra? De cauda. Então o músculo pode ser bicaudado, quando tem duas inserções, ou ele pode ser músculos policaudados, tá? Com várias inserções. Por exemplo, ó, eu tenho aqui os músculos extensores dos dedos, ó. Então vocês estão vendo os tendões deles aqui, ó. Então o músculo extensor dos dedos, ele tem origem aqui no epicôndilo lateral do úmero, aqui no cotovelo, tá? Ele tem uma origem aqui, só que quando ele vem aqui para os dedos, ó, ele se espalha por indicador, médio, anelar e mínimo. Então ele se divide em quatro. Então eu tenho uma origem e quatro inserções. Então isso significa que esse músculo é um músculo policaudado, porque ele tem várias inserções. Então quando for pela origem, é bíceps, tríceps ou quadríceps. Quando for pela inserção, é bicaudado ou policaudado, certo? Agora, quanto à forma dos músculos, então a gente tem vários formatos de músculo, só que eu vou citar só alguns aí para vocês entenderem. Então eu tenho músculos longos. Então como vocês classificam os ossos, eu tenho ossos longos, ou seja, quando o comprimento dele é maior do que sua largura, né, quando ele é assim, eu chamo aquilo de osso longo. Para o músculo é a mesma coisa. Tá, então quando que o músculo é longo? Quando ele é fino, é comprido, certo? Ou seja, quando o comprimento é maior que a sua largura. Que outro tipo de músculo eu tenho? Eu tenho o músculo largo. Músculo largo é o peitoral maior, por exemplo. Onde ele é meio quadradão, assim, ó. Quando o comprimento e a largura, eles são proporcionais? A gente chama isso de músculos largos, certo? Tem músculos que parecem penas, tá? Tem um músculo que é bastante interessante. Eu vou até desenhar aqui para vocês verem, ó. O quadríceps é um tipo de músculo, assim, ó. Então você tem um tendão central, ele vai ter origem, vai ter inserção. Só que as fibras musculares, elas não atravessam o músculo longitudinalmente. Eles vão fazer um ângulo de 45 graus, aqui, ó. Então tem fibras musculares que são assim. Eu tenho um tendão que corre todo o músculo e as fibras musculares ficam a 45 graus. Esse tipo de músculo aqui, ó, é chamado de músculo unipenado. Porque ele vai parecer uma peninha, certo? E aí tem esse tipo de músculo aqui que tem pena dos dois lados, ó. Certo? Então quando ele parecer uma peninha dos dois lados, isso se chama bipenado. Certo? Então é uma classificação também de acordo com a sua forma. Então a gente tem várias formas de músculos no nosso corpo. Tudo bem? O que predomina são as fibras longas, as fusiformes. Certo? Mas a gente tem vários tipos de fibras musculares aí. Outra classificação interessante é quanto à função. Então não confunda a função de um músculo com a sua ação. O que é classificação de acordo com a ação? De acordo com a ação, a gente classifica o músculo em três tipos. A gente chama o músculo de agonista. Tá agonizando, né? É um nome meio estranho. Antagonista ou sinergista. Vamos entender o que que é isso. Então vamos lá. Eu tenho um desenho aqui, ó. Onde você tem um músculo aqui localizado na parte anterior de uma articulação. E um outro músculo localizado na parte posterior de uma articulação. Vai aqui uma regra que eu vou usar para outras aulas. Certo? Que a gente vai falar de ação muscular. Não é regra. Mas a maior parte dos músculos do seu corpo que estão localizados na parte anterior, eles fazem flexão. Então quase todos os músculos que estão na frente do corpo são flexores. Certo? A gente faz movimento à frente para andar, por exemplo. Que músculo move a gente para frente? Os músculos anteriores. Os músculos que estão na frente jogam a gente para frente. Logo, os músculos que estão atrás jogam a gente para trás. Então o movimento à frente chama flexão. É feito pelos músculos anteriores. O movimento que é feito para trás é chamado de extensão. Então, quase todos os músculos que estão na parte posterior do seu corpo, ou seja, estão na parte de trás, são extensores. Quase todos. Tem algumas exceções. Mas eles vão ser na sua maioria extensores. Ou seja, os músculos anteriores te jogam para frente e os músculos posteriores para trás. Certo? Então olha só, quando eu estiver movimentando esse músculo aqui, eu vou estar fazendo flexão. Certo? Então ele é um músculo agonista para flexão. Certo? Porque ele é o principal músculo que faz flexão. Quem é o músculo antagonista? Aquele que está do outro lado da articulação. Então esse aqui vai ser o antagonista. Então, por exemplo, esse aqui é o bíceps braquial. Ele é agonista para flexão. Certo? Só que o músculo que está aqui atrás vai resistir a esse movimento. E é chamado de antagonista. O antagonista é o tríceps. Certo? Agora, por outro lado, se eu fizer um movimento de extensão agora. Quem faz o movimento de extensão do cotovelo é o tríceps. Nesse caso, no movimento de extensão, agora mudou as coisas. Agora o tríceps é agonista. Na extensão. Porque ele é o principal extensor. E aí agora quem vai resistir ao movimento dele é o bíceps. E o bíceps agora se transforma em antagonista. Então o músculo que faz a atividade principal vai ser o agonista. E aquele que vai estar do lado contrário da articulação é chamado de antagonista. O que é o músculo sinergista? O músculo sinergista é aquele que auxilia o agonista. Certo? Ele ajuda nos movimentos. Então nenhum músculo está sozinho numa articulação. Ele tem músculos que ajudam ele a realizar determinadas funções. Então olha só. Para a gente entender aqui o cotovelo, como funciona o movimento do cotovelo. Quando vocês fazem flexão do cotovelo, quem costuma levar fama de flexor é o bíceps. Fica bonitão, saltadão. Mas ele não é o principal músculo flexor. Sabe qual que é? É o músculo que está por baixo dele. Que ninguém está nem aí para ele. Que é chamado braquial. Então o músculo braquial fica embaixo do bíceps. O bíceps fica por cima. Então quando você faz uma flexão, o agonista é o braquial, que está aqui por baixo. O sinergista é o bíceps, porque ele auxilia o braquial. E o antagonista é o tríceps. É aquele que está do lado contrário da articulação, resistindo aquele movimento. Então por função, a gente classifica os músculos em agonistas. O principal, o movimentador de uma articulação. Antagonista, aquele que resiste ao movimento e está do lado contrário. E os sinergistas, que são aqueles que auxiliam o agonista. Beleza? Para terminar, quanto à ação dos músculos. Aqui é mais fácil. Quando a gente classifica o músculo pela ação, A gente classifica pelos movimentos que ele realiza. Então, por exemplo, aqui no ombro, eu tenho o movimento de flexão, tenho o movimento de extensão, eu tenho o movimento de abdução, adução, rotação externa, rotação interna e outros movimentos. Certo? Quando a gente classifica o músculo pela ação, eu posso chamar o grupo muscular de flexor. Eu estou classificando pela ação. O que um músculo flexor faz? Flexão, lógico. Então, eu posso classificar o músculo contra ação como extensor. Ou seja, esse grupo faz extensão. Eu posso chamar de abdutor, quando esse grupo faz abdução. Posso chamar de adutor, quando fizer adução. Rotadores externos, rotadores internos. Então, basicamente, é dessa forma que a gente classifica o músculo de acordo com a sua ação. Então, tem músculos que o próprio nome deles já mostra a ação que eles desempenham. Por exemplo, eu tenho um músculo que tem origem aqui no epicôndulo medial do úmero, que é chamado flexor onar do carpo. Então, o que ele vai fazer? Flexão do carpo, flexão do punho. Entendeu? Então, eu estou classificando o músculo de acordo com a sua ação. Eu tenho aqui, a gente comentou sobre ele. O extensor comum dos dedos. Ele nasce aqui no epicôndulo lateral. E aí, ele faz o quê? Extensão dos dedos. Então, olha o nome dele. Extensor comum dos dedos. Então, o nome dele já fala qual que é a ação dele. Então, já está no nome o que ele faz. Entendeu? Então, quando a gente classificar o músculo por ação, a gente vai classificar pelo movimento que esse músculo realiza. Então, não confunda função com a ação. Função, o que é? Agonista, antagonista e sinergista. Ação, o que é? Flexor, extensor, abdutor, adutor, etc. Beleza, gente? Maravilha. Então, a aula de hoje era para vocês entenderem as várias classificações que a gente tem dos músculos. Eu vou fazer uma sequência de aulas sobre a ação dos músculos. Então, os alunos têm muita dificuldade em relação à ação dos músculos. Mas eu vou passar uma fórmula fácil e prática que vocês vão entender como que funciona a ação de todos os músculos do corpo de vocês. A gente vai entender a regrinha e as suas exceções. E aí, você entendendo a regra e as exceções, você nem vai precisar ficar decorando a origem e inserção de músculo. É só saber por onde o músculo passa que você já vai saber o que ele faz. Beleza? Então, esse vai ser o assunto das nossas próximas aulas. Tranquilo? Gente, obrigado mesmo. Não esquece de dar aquele like, favoritar o vídeo aí para fortalecer o canal e mais pessoas assistirem as minhas aulas. E se inscreve no canal aí se você for novo aqui. Tranquilo? Obrigado, galera, pela paciência, pela colaboração em assistir os vídeos. E até as próximas aulas.